Para evitar aglomerações nas filas em frente às agências bancárias, a Prefeitura de Jacarei interditou meia pista da rua Doutor Lúcio Malta, na região central, endereço de unidades da Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Bradesco. O local passou por ações de desinfecção sanitária e funcionários do município forneceram máscaras aos idosos que aguardavam atendimento. O trecho da Praça Raul Chaves e da Avenida Senador Joaquim Miguel, onde também há agências bancárias, opera com a pista parcialmente bloqueada para evitar a concentração de pessoas. 15 projetos aprovados pelo Congresso Nacional ainda aguardam a sanção do presidente Jair Bolsonaro para entrar em vigor. Pelo menos cinco tratam de medidas de enfrentamento à pandemia, entre eles a liberação do uso da telemedicina, ou seja, aquele que autoriza médicos a realizarem consultas à distância durante a crise do coronavírus. Mas advogados e médicos defendem que a teleconsulta contribui não só para evitar o deslocamento desnecessário dos pacientes aos hospitais nesse período de risco de contágio, mas também para suprir a falta de médicos, que hoje é uma realidade em muitas regiões do nosso país. O momento é de isolamento social, mas algumas pessoas podem precisar de atendimento médico que não esteja ligado ao coronavírus nesse período. Por isso, este cardiologista de São José dos Campos começou a realizar consultas com pacientes à distância. A atividade, chamada teleconsulta, passou a ser permitida recentemente pelo Ministério da Saúde, tanto por profissionais da rede particular quanto do SUS, mas só vale para o período da pandemia. Cerca de 20% dos atendimentos do médico têm sido nesta modalidade nas últimas duas semanas. É muito mais fácil para o médico que já teve um contato pessoal, que já examinou o paciente, já conhece a história dele, proceder realmente à teleconsulta. Na maioria das vezes, a gente consegue fazer essa teleconsulta quando, por exemplo, é para o acompanhamento laboratorial, análise de exame de sangue, ou análise de relatório de pressão, onde o próprio paciente faz as medidas com o aparelho automático em casa. São consultas que, em geral, não requer o exame físico. Então, a gente consegue perfeitamente fazê-la à distância. De acordo com o Ministério da Saúde, essa modalidade pode ser usada para atendimento pré-clínico, de suporte assistencial, de consulta, monitoramento e diagnóstico. Apesar do Ministério da Saúde ter determinado que as teleconsultas sejam permitidas apenas durante a pandemia, muitos especialistas defendem que ela não deve ser algo passageiro. Além de evitar o deslocamento desnecessário por parte dos pacientes, o atendimento à distância seria uma solução para a falta de médicos em algumas regiões do país. Esta especialista em direito médico e da saúde acredita que as teleconsultas ajudariam a melhorar o sistema de saúde no Brasil. Na visão dela, a ferramenta pode ser usada em casos onde o relato do paciente é suficiente para o médico ter um diagnóstico ou dar um encaminhamento. Você tem aí 70% dos médicos concentrados em poucos estados. E isso faz com que haja uma região carente em relação ao atendimento, não só por especialistas, mas por vezes até de generalistas. Então, esse acesso que é possível promover através do uso da telemedicina é algo sensacional. Então, não é possível se considerar que apenas no momento de pandemia essa autorização seja possível. Mas o uso da teleconsulta deve ser feito com responsabilidade. A presidente das Comissões de Direito Médico e de Saúde da OAB alerta que o atendimento à distância precisa ser feito por plataformas seguras, com criptografia sem vazamento de informações, o que não inclui aplicativos de mensagens e redes sociais. Quando você troca dados, por exemplo, por WhatsApp gratuito, você não tem segurança nenhuma de onde esses dados estão trafegando. A gente ouve notícias diárias de vazamento de dados. A gente tem também a questão das receitas e dos atestados, que também não vão ser enviados por esse tipo de aplicativo. Isso não traz segurança nenhuma. Você tem que realizar ela de uma maneira mais concreta, de uma maneira mais segura, tanto para o paciente, mas principalmente para o médico, para ele se respaldar e depois ele não ter um problema de responsabilidade. A profissional participa de um grupo de advogados que desenvolve um e-book sobre o assunto. O conteúdo, voltado para médicos, clínicas e laboratórios, deve ser lançado em 20 dias. A teleconsulta, ela nada mais é do que um ato médico. E um ato médico, ele tem que ter um ritual, ele tem que ter, inclusive, um roteiro. Então, o que eu tenho orientado muito para os médicos? Façam um roteiro desde o início e depois documentem tudo isso, até para ele poder fazer a cobrança disso, quando ele é credenciado de uma operadora de plano de saúde ou quando ele vai cobrar isso em caráter particular. Ele tem que estruturar esse atendimento. E a Prefeitura de Taubaté iniciou esta semana um projeto piloto para oferecer consultas com especialistas por meio da telemedicina na rede pública de saúde. E para entender como vai funcionar essa novidade, a gente volta a falar com a Rosa Celano, que é a presidente do Comitê de Combate ao Coronavírus na cidade e que agora está conectada com a gente pelo Skype. Boa noite, doutora. Bem-vindo ao Bande Cidade. Bom, quais pacientes poderão ser beneficiados aí com essa medida? Já tem uma agenda que foi definida para iniciar esse teleatendimento, essa teleconsulta? Boa noite. Nós tivemos uma preocupação grande com aqueles pacientes que não se encontram no momento Covid e tinham aí seus exames laboratoriais ou de margem prontos. Então, esse projeto piloto se iniciou na terça-feira dessa semana por meio de quatro especialidades que já foram mapeadas, especialidades essas que são facilitadas para que os pacientes possam, por meio dos seus resultados de exames laboratoriais ou de margem, terem aí os seus medicamentos mantidos ou, se necessário, substituídos. Então, nesse momento, estamos trabalhando com as áreas da neurologia, da gastroenterologia, da endocrinologia e urologia. Esses pacientes são contactuados previamente pela nossa equipe da Policlínica de Especialidades. Eles têm esse aviso do horário da consulta, que será sempre 24 horas após. Nós pedimos que eles estejam em local de bom acesso à internet, um local iluminado e que estejam portando já os seus resultados de exames. Aqueles que, porventura, não estiverem, a gente também tem o cuidado já de captar esses resultados para facilitar essa consulta com todo esse sigilo, todo esse respeito. E aqueles que precisarem de novos exames ou de troca de receita, conforme o perfil do paciente, a própria prefeitura fará a entrega na residência dele ou, se ele não tiver condições muito específicas de não sair, aí ele é orientado a vir pessoalmente para um acolhimento e retirada da sua nova receita. Então, está sendo um momento novo, um projeto iniciado nesta terça-feira e, nesse momento, apenas para resultados de exames laboratoriais e de imagem. Doutora, dessa maneira, a senhora acredita que vai reduzir bastante a demanda que existe hoje no município para essas quatro especialidades, em especial, que a senhora comentou com a gente aqui? Estão vinculadas aos exames, não são vinculadas às novas receitas. Mas isso é importante, nós tivemos essa preocupação, porque todo exame, principalmente o laboratorial, ele tem um tempo de validade. E os exames em relação a exames de imagem, são exames importantes, porque a gente pode ter pacientes que dependam deles para decisões cirúrgicas, decisões de tratamento importante. E na endocrinologia, por exemplo, a gente tem aqueles pacientes que, com rotina, precisam da dosagem dos seus exames, do açúcar, dos hormônios, para que eles possam ser aí equilibrados, alterados ou não, na sua posologia de medicamentos. E, doutora, quem não tiver acesso à internet em casa, a prefeitura está disponibilizando alguma forma de poder fazer esse atendimento via internet? Não, quem não tem internet nesse momento em casa, a gente ainda está fazendo por meio do acolhimento. Aí, se for um paciente que consegue vir até a policlínica, ele vai ser acolhido. Se ele não tiver condição, o nosso Qualis, que faz o atendimento domiciliar ou a estratégia da saúde da família, vai até a residência desse paciente e faz aí a sua consulta, seja com a parte médica ou de enfermagem ou de equipe de apoio. Como a gente mencionou no início, é um projeto piloto que nós temos todo o interesse de mantê-lo para que a gente possa evitar um deslocamento desnecessário nesse momento de isolamento social que é primordial e depois, para dar um conforto, passar o período da pandemia, para que a gente possa, e nesses casos de retorno, esses pacientes nem precisarem se deslocar. Informações importantes. Obrigado, viu, doutora, pela participação aqui no Bande Cidade, viu? Boa noite. Boa noite, doutora. Quinta-feira, com previsão de tempo firme na região. Os detalhes com Amanda Souza, da Somar. Olá, muito boa noite a todos que nos acompanham. Uma massa de ar seco segue se espalhando pelo estado de São Paulo, inibindo a formação das instabilidades. Amanhã, quinta-feira, a expectativa já é de tempo firme em praticamente todo o território paulista. Falando do Vale do Paraíba, o dia pode amanhecer com névoa úmida ou até mesmo nevoeiro, mas o fenômeno não deve ser muito duradouro. Logo, só aparece, mas, apesar disso, nada de calor. A temperatura segue bastante amena. Em Taubaté, a temperatura máxima prevista é de 22 graus na tarde desta quinta-feira. Tem possibilidade de chuva na sexta-feira, de forma bem rápida, sem grandes volumes. A partir do final de semana, o tempo firme volta a predominar. Em São José dos Campos, não será diferente. Tempo firme nesta quinta-feira, também podendo amanhecer com névoa úmida. Temperatura máxima prevista de 22 graus no período da tarde. Possibilidade de chuva na sexta-feira, tempo firme no final de semana. Em Campos do Jordão, tempo firme também durante esta quinta-feira. Um friozinho ao longo do dia, temperatura mínima de apenas 7 graus pela manhã, 19 de máxima. Sexta-feira, também com possibilidade de chuva. No sábado, pode chover no domingo, tempo firme. Em Caraguatatuba, a expectativa é de chuva ainda nesta quinta-feira. Aliás, muita presença de nebulosidade, céu nublado, chuva a qualquer momento, mas uma chuva bem fraca. Temperatura máxima prevista de 21 graus no período da tarde. Depois do intervalo, empresários de São José dos Campos se unem para incentivar o comércio por delivery durante este período de quarentena. Bande Cidade volta em instantes, agora às 7h13.